As obras vão beneficiar cerca de 425 mil moradores de Campinas. O ministro das cidades anunciou ainda um bilhão de reais para a renovação dos ônibus que atendem a população. O governo federal vai financiar 256 novos ônibus elétricos com ar-condicionado, com wi-fi. E mais 256 novos ônibus, também em Euro 6, um ônibus que é mais limpo, cerca de um bilhão de reais para melhorar a qualidade de vida do povo de Campinas. O presidente do BNDES, Luiz Mercadante, anunciou investimento de 500 milhões de reais para expandir o sistema de drenagem de água da chuva na cidade. Desde que eu estou aqui em 70, já tinha enchente em 2021, inclusive. Morreu gente. E vocês viram o Rio Grande do Sul. O clima está mudando, os desastres naturais estão cada vez mais intensos e frequentes. Então nós vamos fazer adutoras, vamos canalizar, vamos ter três parques lineares e vai deixar de ter que levantar o móvel, fugir da casa, porque a água chegou e prejudicou a vida da família. O presidente Lula falou sobre a importância de investir nos municípios para garantir o bem-estar da população. Segundo ele, o governo federal vai continuar financiando obras relevantes para as cidades brasileiras. Tem dinheiro do BNDES e vai ter mais, prefeito. Pode ficar certo que vai ter mais. Na hora que tiver projeto contundente, pode saber que o governo federal virá aqui como virá em qualquer outra cidade.